Há aqueles que fumam, há aqueles que bevem Há aqueles que cantam, há aqueles que escrevem Há aqueles que pagam, há aqueles que devem Há aqueles que ganham, há aqueles que perdem Ah, 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 ah Eu conheço quem tenho e mantenho a farda civil Suja e castanha de uma rotina favoril E o pouco que tenho dá para o maço de ventilo Conheço quem sonha e quem tenha skill Mas acaba na ronha ou na construção civil Barilo Tanta despesa na mesa da minha cozinha Tanta boca cheia e ter tirado a minha Eu conheço quem venha do outro lado O monte à espera de ver o sol pôr-se no horizonte Eu conheço mas só primeira aparição Não, cumprimento nem agradeço com um aperto de mão Não, eu conheço aqueles que fumam o pulmão E também que têm feridas no coração Há aqueles que vivem mas dentro da solidão Há aqueles que morrem sem saber quem são Há aqueles que fumam, há aqueles que bebem Há aqueles que cantam, há aqueles que escrevem Há aqueles que pagam, há aqueles que devem Há aqueles que ganham, há aqueles que perdem Nesta cidade que tempranham os ouvidos Filhos do mesmo Deus mas todos desconhecidos Filhos de outros pais e pais de outros filhos O mundo anda à roda numa moda sem imagem Porque a realidade à tua volta Não passa de uma miragem Todos querem voar, todos fazem a contagem Nos momentos de colar, todos anseiam pela aterragem E tu o que é que trazes na bagagem? Alcool e uma nova tatuagem Não copio o que os outros são Mas faço o que os outros fazem Mas faço o que os outros fazem